Olá pessoal, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do meu canal, pra quem não me conhece, meu nome é Stephanie Almeida e hoje eu vou trazer pra vocês uma diquinha, mas também resenha da manteiga emoliente da Granado, da linha Pink que eu descobri que, gente, tá fazendo uma hidratação maravilhosa na minha pele, então bora conferir comigo essa diquinha Gente, quem me acompanha aqui sabe que eu gosto muito de hidratar o meu corpo e eu sempre uso o creme da Nívia só que com o frio que tá fazendo aqui em São Paulo, gente, eu percebi que, tipo, minha pele não tava ficando tão hidratada com o creme faltava um creme potente e principalmente a parte do cotovelo, dos pés e joelho Então eu falei assim, bom, um lugar onde eu vou encontrar um creme potente e, assim, uma marca que eu gosto muito é a Granado Então fui até a Granado, gente, encontrei essa daqui, ó, que é a manteiga emoliente Granado, da linha Pink Comprei, já estou usando uma semana e, gente, não, vocês nem tem noção A minha pele nessas partes, que é o cotovelo, o joelho, o pé, gente, fez uma restauração total Minha pele está maravilhosa e eu uso a Granado também pras unhas, gente, gosto muito de usar pras unhas Minha unha ficou muito melhor, sabe? Melhorou bastante depois que eu comecei a usar a linha Pink da Granado pra unha E tem um vídeo falando sobre isso, eu vou deixar aqui em cima pra vocês, no final do vídeo, pra vocês conferirem E, assim, gente, a pomada é simplesmente amando E aqui, ó, ela serve para as mãos, né? Os pés, cotovelos e joelhos Ó, ela é rica em emolientes naturais como óleo de castanha, manteiga de mu, muro, muro, cupo azul e karité E sem parabéns O cheirinho é a mesma coisa, sabe? Da linha Pink é a mesma coisa, não muda O creme, olha isso, gente, ele é bem consistente, sabe? Eu vou pegar aqui pra vocês estarem vendo Gente, sempre importante pegar com uma espátula porque as nossas mãos, elas são sempre contaminadas Por mais que a gente lave as mãos, nossa mão é contaminada Então pode tirar algum componente daqui, tá? Olha a grossura desse creme Então, assim, gente, ele faz uma hidratação Vou pôr um pouquinho aqui, ó Maravilhosa E, assim, rende bastante porque é grosso Mas ele espalha super bem Ó, vou espalhar aqui pra vocês verem, ó Ele espalha, ó, rapidamente A pele, ela já vai absorvendo o produto E já vai fazendo a hidratação Sinto como a minha pele estivesse aveludada, gente E o cheirinho é maravilhoso O legal de tudo é que não fica oleoso, gente Eu não gosto de nada que fica oleoso e colento na pele, sabe? Eu detesto isso, detesto usar creme, óleo Que deixa oleoso e colento E esse daqui, ó, ele não deixa Ele deixa a pele super macia Gente, eu tô gostando muito Nossa, minha mão, minha mão tava muito ressecada Melhorou muito O cotovelo melhorou bastante Porque como eu fico muito no computador Então eu sempre faço assim, né, ó Fico com o cotovelo assim Então eu fico esfregando pra lá, pra cá Então acaba, sabe? Acaba deixando mais grossinha aqui a parte E já está totalmente hidratado Os pés também, meu pé tá bem hidratado Então assim, gente, tô gostando bastante Não sei se vocês conhecem Se vocês já usaram Essa manteiga de emoliente Mas se não usaram Vale a pena ter, gente Os que vocês vão gostar muito E eu paguei Que tem até aqui na caixinha o valor Ó, R$33,50 E gente, valeu Todo centavo Porque minha pele tá maravilhosa O produto é bom Rende bastante É só um pouquinho que coloca Então super indica Essa pomadinha aqui da Granado Essa foi a diquinha de hoje Também uma resenha desse produtinho Que eu tô gostando Porto muito a Granado, gente Se vocês não conhecem ainda Os produtinhos da Granado Procure uma loja no Shopping Que eu tenho certeza que vocês vão amar Eles têm vários produtinhos legais, tá? Então é isso, meus amores Muitos beijos Até um próximo vídeo Beijos Tchau!